Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy S24 versus o Galaxy Z Flip 6. Não ia deixar de trazer esse comparativo pra vocês. Bora lá, vamos começar pelo design dos dois. Bom, nós temos dois celulares totalmente diferentes, né? O nosso Galaxy S24, ele tem aqui uma traseira fosca, lisa, de vidro, um negócio bonito mesmo. E nós temos um conjunto triplo de câmeras traseira. Ele é bem bonito, confesso pra vocês. E ele é bem compacto, sabe? Pra carregar na mão. Ele tem o mesmo tamanho dos iPhones, né? Um celular de 6.1 polegadas, então não é um celular grande. Agora o Z Flip 6, ele já tem muitos diferenciais, até porque ele é um celular dobrável da Samsung. Aqui embaixo nós temos uma parte de vidro traseira e aqui nós temos uma parte de vidro tela, né? Aqui a gente tem uma telinha, então o negócio é chique, é diferenciado, né? Aqui você consegue atender ligações, tirar uma foto, né? Eu que não aprendi a mexer nesse trem direito, mas ó, desbloquei aqui e tudo mais. Você tem acesso às suas configurações, às suas coisas. E basicamente você tira uma foto com a câmera de selfie. Na verdade você vê como se fosse a câmera de selfie, como a câmera traseira. Então a qualidade fica assim, fica absurda, né? Como vocês estão vendo aí. Você consegue configurar e mexer nele aqui normalmente porque você tem uma tela aqui na parte de trás. Isso é um diferencial dos celulares dobráveis, tá? Aqui nós temos a logo da Samsung, né? E o material aqui é absurdo de bom. Vocês viram, né? São dois celulares bem bonitos. Comenta aí qual dos dois você acha mais bonito. Dando uma volta aqui por eles, ó, já tem mais diferença. Aqui no Z Flip 6 a gente tem impressão de digital no botão Power. O mesmo botão que você clica para ligar o seu celular é o mesmo que você desbloqueia ele. O S24 já não. Aqui a gente tem a impressão de digital na nossa tela. É um negócio chique também. Funciona super bem. Ó, o S24. Funciona super bem. O Z Flip 6 também, ó. Só você relar aqui no cantinho e você já desbloqueia. Aqui nós temos os botões de volume nos dois. Na parte de cima nós temos sensores, né? Microfones aqui em cima. Desse lado de cá não tem nada no S24, mas aqui a gavetinha para o chip no Z Flip. Na parte de baixo, entrada para carregar o USB-C nos dois, saídas de som, microfone e gavetinha para o chip no S23. Virando aqui para nossas telas, a gente tem a impressão de digital que eu já mostrei para vocês e a gente consegue perceber a diferença também do tamanho, né? A tela do Z Flip, ela é de 6.8 polegadas, então ela é mais comprida, né? Do que a tela do S24, que é de 6.2 polegadas, né? E a gente tem a diferença aí de dobrar e desdobrar o nosso Z Flip. Mas a tecnologia da tela dos dois, ela é praticamente a mesma coisa. A tela do Z Flip, ela é Super AMOLED. A tela do S24 é AMOLED. Super AMOLED, AMOLED é praticamente a mesma coisa. As duas telas têm exatamente a mesma qualidade de imagem, que é a melhor de 2024, né? Óbvio. E as duas telas também têm a economia de bateria. Essa economia de bateria, inclusive, é muito chique, né? Mesmo você mexendo no seu celular, a sua bateria vai estar sendo economizada. Você já imaginou? Você tá assistindo um filme e mesmo assim sua bateria vai estar sendo economizada? Mesmo assim que você tá gastando ela e mesmo assim ela tá economizando? E isso tudo acontece porque dentro das duas telas, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira é cheio de mini luzinhas bem pequenininhas. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende aqui no canto da minha tela, a outra luzinha no outro canto fica apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo o filme, se você estiver jogando qualquer parte da sua tela na cor preta, vai estar desligado e não vai estar consumindo energia. Então, esses são pontos muito positivos da tela AMOLED. Bom, como vocês sabem também, as duas telas são bem rápidas, né? Vamos abrir aqui as configurações pra gente ver junto, ó. Se eu não me engano, é, os dois têm exatamente a mesma velocidade com taxas de atualização de até 120 Hz. Telinhas de 120 Hz já são consideradas telas gamers. Então, a velocidade e fluidez também é a mesma coisa. O que vai alterar aqui nos dois é a inteligência artificial. Agora, o Z Flip 6, inclusive eu estive no evento do lançamento dele, que foi ontem, dia 10, e assim, o lançamento foi mais pra falar sobre as novidades da inteligência artificial. Claro que esse vídeo aqui é um comparativo, não é pra mim ficar explicando isso pra vocês, mas eu vou dar uma palhinha aqui só pra vocês entenderem o que é que eu tô falando. Através do AI, essa inteligência artificial, você consegue conversar com alguém, tanto em ligação ou até pessoalmente, e o seu celular, a sua inteligência artificial aqui do seu Z Flip, ele traduz isso ao vivo pra você. Se você estiver falando com alguém que fala inglês, você falando português, o seu Z Flip vai traduzir tudo isso. Também, o Samsung Notas, né, que a gente usa no dia a dia, que tem também no S24, através do nosso inteligência artificial, você também vai poder gravar um áudio e as suas notas, a sua inteligência artificial, ela vai escrever tudo com perfeição e tudo mais, você gravando um áudio sobre isso. E tem muitas outras coisas, eu fiz vários vídeos já do Z Flip, e se você quiser que eu traga um vídeo explicando sobre essa inteligência artificial e as novidades, eu trago também, mas você precisa se inscrever no nosso canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E você já vai deixando seu like aí, já aproveitando pra pedir as coisas também, já deixa o like pra fortalecer. E aí, quando o assunto é processador, nós temos mais ou menos a mesma potência de processador nos dois, mas vamos abrir aqui um jogo, pra gente entender melhor isso aí. Eu abri aqui o Call of Duty primeiro no nosso Z Flip, pra gente dar uma jogada. Esse daqui, inclusive, é um dos jogos mais pesados da Play Store, e a gente vai jogar com tudo no máximo, obviamente, né? Com tudo no máximo, temos até uma opção ultra aqui em taxa de quadros. E o processador aqui do nosso Z Flip, inclusive, ele é um dos mais potentes de 2024, o processador que a gente tem aqui é da Qualcomm, o SDR8 geração 3, um excelente processador, vai rodar todos os jogos, com tudo no máximo, como vocês puderam perceber, né? Não esperaríamos menos mesmo, né? Já que ele é um queridíssimo top de linha. Então, a gente não esperaria mesmo menos do que isso. Te surpreendeu ou não esse processador? Quero saber o que você tá achando. E vai rodar tudo com uma velocidade de fluidez incrível. Deixa eu aumentar aqui o som pra vocês ouvirem também. E o diferencial é a gente poder dobrar a tela, né? Jogando e tudo mais. O processador que a gente tem aqui no S24, ele já é um pouco diferente, né? Ele é da Samsung, o Exxon 2400, né? É um super processador? É, vai rodar todos os jogos também com exatamente as mesmas qualidades do Z Flip. Exatamente as mesmas. Tá, Bianca, então você tá falando que os dois têm a mesma potência? Não, a mesma potência eles não têm. O Z Flip tem uma potência maior de processador do que o S24, isso é óbvio, né? Mas pra você entender o tamanho dessa diferença, existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark, que a gente instala no celular e ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta a pontuação do AnTuTu Benchmark, mais potência tem o nosso processador. Nosso S24 bate 1 milhão e 600 mil pontos, 680 mil pontos. O nosso Z Flip, ele tá batendo aí 2 milhões e 600. Então o Z Flip, ele é bem mais potente do que o S24. Só que a questão que tá é que a gente tem aqui um dos processadores mais potentes de 2024, mas também a diferença de preço, ela é enorme. E o S24 já tem uma potência suficiente pra jogar qualquer jogo no máximo. Não só o Capdut, mas qualquer jogo que você quiser jogar aqui no S24, você vai jogar com tudo no máximo. Você entendeu? Então o custo-benefício, ele não tá com mais potente de todos, mas sim o que já tem uma potência suficiente pra rodar tudo no máximo. E como eu falei, a diferença de preço é muito grande. O nosso S24 hoje aqui no Brasil, você acha por uns 3.900, 4.500 reais. Então ele tá com uma faixa de preço sensacional, também sendo um top de linha. O nosso Z Flip, ele já tá em outro nível. Ele foi lançado ontem e ele está sendo vendido por 7.900 reais, quase 8 mil reais. Quase o dobro do preço do S24. Claro, a gente tem o AI, bordinha aqui, tela que dobra e tudo mais, mas as especificações que são que realmente importa, o nosso S24, ele tá no mesmo patamar de custo-benefício, como vocês puderam perceber. Mas quando o assunto é fotos, aí o jogo dá uma mudada, mas eu vou mostrar as fotos pra vocês. A câmera padrão, ela é de 50 megapixels nos dois, exatamente a mesma, né? Só que o que vai alterar são os sensores, por isso que elas não estão iguais, né? Porque os sensores, eles são diferentinhos mesmo. Nós temos lente grande angular de 12 megapixels nos dois. Na verdade, no S24 é de 12.2 megapixels. A câmera de selfie, ela veio com 10 megapixels no Z Flip e 12 megapixels no S24. E aí, o que você acha? Comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. E como vocês puderam perceber, as duas estão em câmeras muito boas, só que, na minha opinião, S24 aí tá se saindo até um pouco melhor. Eu, particularmente, eu, Bianca, prefiro as fotos tiradas no S24. Posso tá errada? Posso. Quero que você comente a sua opinião. Oi, pessoal. Essa daqui sou eu, através da câmera de selfie dos dois. E eu acho que ela tá a mesma coisa nos dois. Quero que vocês comentem a sua opinião aí, pra me ajudar, pra ver se eu tô errado, se eu tô certa. Na minha opinião, a qualidade tá a mesma. E aí, o que você acha? A bateria dos dois é a mesma, é de 4.000 mAh. Vai durar o dia inteiro com tranquilidade. Como vocês puderam ver o vídeo inteiro, o Z Flip 6, ele é um top de linha, um smartphone top demais. Porém, S24 continua compensando mais. Pelo seu preço e por tudo que ele tem, que ele não perdeu em absolutamente nada, comparando com o Z Flip 6. E aí, o que você acha? Comenta aí que eu quero saber. E eu deixei os links aí na descrição dos dois, caso você já tenha se interessado, né? Pra você comprar do mesmo lugar que eu comprei o meu, pra você pagar barato, com garantia de segurança, que é o mais importante. Pra você ter acesso aos links, só você com a tela menor e um pouquinho mais pra baixo. Vai na opção de mais aí e já tem acesso a todos os links. Comenta aí o que você acha, deixa o like, se inscreve e até a próxima.